Aí rapaziada, começou mais um vídeo no canal aí E no vídeo de hoje, vou tá colando lá no Mineirão E olha quem vai tá colando comigo Eu só quero saber Olha, Mineirão é o lugar do grau Quero ver quem vai dar o grau comigo na garupa Você vai empinar na garupa? Empinar eu vou E hoje eu vou tá colando com essa bike aqui Então vem acompanhando o vídeo aí, velho E aqui, ó Segue eu, arroba é o baby031 Trocou Agora, no canal também, o canal vai voltar Vou postar o vídeo do Mineirão hoje Então chama, então vem acompanhando o vídeo aí E é nóis Então rapaziada, como eu vim falando pra vocês aqui Ao decorrer do tempo aqui Que eu ia tá sorteando a bicicleta pra vocês Totalmente criado no meu Instagram Acabei de soltar a foto lá no meu Instagram Então no primeiro link da descrição aí Vai tá a foto oficial lá É só você seguir a sua criazinha lá Que você vai tá participando do sorteio Demorou? Então, essa bicicleta motorizada Pode ser sua, totalmente criado Lá no meu Instagram Primeiro link da descrição E aí 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 Baby, deixa eu matar os caras, baby E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, 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 opa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.